Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pela sua presença, já quero começar o programa de hoje aqui deixando pra você o versículo do dia, provérbios capítulo 16, verso 9, que diz O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, olha aí a palavra de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, em quem você deve confiar, depositar sua esperança, seguir os passos de Jesus, porque os passos de Jesus é passos de vida, é passos de saúde, é passos de prosperidade Então, ainda que teu coração tenha alguns desejos, vá primeiro pra palavra de Deus, vê o que ela diz, o que você deve fazer, siga os passos de Jesus Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar aqui sobre um tema muito importante, multiformidade da igreja Por que tem várias igrejas? Por que tem igrejas de vários tipos? Igreja do surfista, igreja dos motoboys, motoboys? É os motoboys, né? Motoclubes Motoclubes, motoclubes, tem igreja de todo tipo E hoje aqui vamos falar um pouquinho, porque aqui tem quatro pastores pra me ajudar a debater um pouquinho sobre esse tema Inclusive os pastores que estão aqui também, tem suas igrejas aí com as suas multiformes e graças Vamos falar aqui pra apresentar o programa de hoje, me ajudar aqui no debate Eu convido ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, Jean Pires, bem-vindo ao Antenados na Geral Prazer, Pablo, estar aqui hoje, já tô voltando a casa Voltando de férias Espero que de alguma forma a gente possa estar abençoando aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo E que a gente possa ser relevante Pra participar comigo também no debate hoje sobre multiformidade da igreja Convido ele, que é líder do projeto O Tempo é Agora Michael Lima, bem-vindo ao Antenados Mais uma vez, obrigado, me sinto honrado por estar aqui Desejo que o Espírito Santo nos guie Pra participar também ele, que é pastor na Igreja Metodista na Barra Olímpica Rio 2 É professor de Educação Religiosa e palestrante nas áreas de Família e Louvor Paulo Veltz, bem-vindo ao Antenados Prazer a todo poder estar aqui, infelizmente não tô que nem ele vindo de férias, pelo contrário tô doido pelas férias Mas é um prazer poder estar aqui, espero que você aproveite esse tempo Gente, tava conversando com eles aqui em off Só fera, vai ser uma palavra muito abençoadora Ligue pra alguém, chame alguém Venha, Antenados no ar Deus abençoe você Mas o meu não é férias pastoral não, é férias do Antenados Quero apresentar também ele, que é pastor bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo É professor de Bíblia no Informes Instituto Metodista de Formação Missionária E também na Agência Malta Herbert Nogueira, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado mais uma vez pelo convite, espero que a conversa seja muito boa Muito bem, vamos lá então pra abordagem de hoje Você que tá aí assistindo, não perca nenhum bloco Pega um papel, uma caneta, aprenda com a gente Anote tudo que acontece, que vai ser dito aqui Pra que você possa levar aí pro seu ambiente, pra sua congregação E levar também sabedoria pro povo de Deus Vamos lá, hoje temos igrejas para todos os tipos de pessoas Igreja do surfista, do reteté Igrejas calmas, agitadas Igrejas com motoclube Igreja de lutadores E com tanta pluralidade Será que o que temos manifestado é a multiforme graça de Deus? Ou é a adaptação à necessidade de cada pessoa? Temos igrejas segundo o freguês Diz a abordagem de hoje O que significa a multiforme graça de Deus? E qual a relação com a pluralidade de estilos de igreja? Pastores, os estilos que as igrejas adotam Existe algum problema nisso? Por exemplo, a minha igreja não é do surfista Mas eu sempre utilizo o surf como estratégia Eu falo de surf no púlpito Já preguei em igrejas que o púlpito é uma prancha No caso do Paulo, o Paulo é da galera da moto? Não Como é que você entende essa coisa da multiformidade de estilos de igreja? Na verdade, sim Eu venho de pastoreio de juventude Dez anos direto com a garotada Então a gente fazia desde entradas em áreas de movimentos Até encontros com oitocentos juvenis Um final de semana lá na informe onde Herbert dá aula Fazemos vigílios com mil, mil trezentos juvenis Garotada de 12 a 18 anos Porque tem uma galera aí buscando muito a Deus E que entra num confronto com essa geração de igrejas E pergunta assim Onde é que eu me encaixo? Porque realmente eu acho que uma questão nossa aqui pastoral Até abrindo aí o diálogo Então, é que nós temos hoje igreja de várias características Temos a igreja de tradição Mas nós temos que A minha igreja é uma igreja metodista Tem lugares que se deixar vira igreja catedral Aquela coisa que marca Que é um referencial histórico Vive do passado E elas são desafiadas a viverem um presente Consistente com a comunidade onde estão inseridas Mas a gente tem igrejas que só vivem de eventos Igrejas que são empreendimentos Igrejas que são entretenimentos Que se querem ir lá para o pessoal ir lá Se alegrar, gostar Depois vai embora, passa a semana Nós temos igrejas de várias performance Algumas que eu prefiro nem mencionar aqui Para não ter que ficar rotulando Mas que esbarram na possibilidade Por quê? Porque existe uma multiforme graça de Deus Então eu creio que daqui a pouco a gente vai poder chegar lá Agora, vocês acham que rotular Seria até uma espécie de limitar também o agir de Deus Às vezes, a igreja do surfista não vai entrar porque eu sou esquetista Porque às vezes tem essa coisa do rotular Tem que ser algo natural Tem que ser algo que flui E não rotular Ainda que as pessoas criem um rótulo de alguma igreja Não devemos rotular até para não ter essa limitação de pessoas Como é que você fala na tua igreja, Jean? Na verdade, eu acredito que Quando a Bíblia fala de multiforme graça A Bíblia está falando dos dons Que foi derramado sobre a igreja Para o serviço Essa questão das igrejas segmentadas Para mim, revela uma doença da igreja Um problema que a gente precisa tratar Que é o fato de que a gente não sabe lidar com o diferente Eu participei de um encontro hoje pela manhã E o irmão estava falando que na década de 70 Ele tinha um grupo de rock na igreja E eles faziam programas com rock Eles faziam eventos de rock E uma igreja histórica Uma igreja tradicional E o que a igreja fez? A igreja patrocinou A esses irmãos A igreja patrocinou Para que eles plantassem a igreja dos roqueiros Porque a presença deles na igreja Era incômodo para os anciãos da igreja Então eu acho que a gente acaba Construindo as tribos dos iguais Porque a gente não sabe conviver Na comunidade dos diferentes Então é preciso que as pessoas saiam Que o cara do rock tem a igreja do roqueiro O cara surfista tem a igreja do surf Porque a gente perdeu a habilidade De lidar com todo tipo de pessoa Eu fico imaginando quando o Apocalipse diz Que Deus estará sentado O Cristo estará sentado no trono Vendo todos os povos, raça, línguas e nações Ali diante dele Vendo aquela multidão de gente diferente Uma diferente da outra Mas que aqui no andar de baixo A gente tende a segmentar Porque a gente talvez não saiba conviver Conviver com o diferente Eu entendo que se for uma questão evolutiva Na ideia da relação No sentido de aceitar Como o pastor Jean disse Ele disse que E eu concordo que um tempo atrás Não se aceitava o rock com facilidade Hoje já se aceita Então, agora, a minha dificuldade de entender É a igreja só de roqueira A igreja só desse tipo Agora, uma das palavras Dos adjetivos colocados na abordagem Falou sobre a igreja do RTT Por exemplo, aí já é uma visão teológica A igreja RTT é aquele movimento Que eles entendem como um movimento pentecostal Já não é só um segmento de um desejo Porque surfista é um negócio de gente Skatista é um negócio de gente Gostar de rock é gostar de um gênero musical Agora, RTT já é um segmento entendido por eles Com uma questão teológica Eu entendo que a igreja é de Jesus E ela precisa de estar aberta Para receber todos os filhos de Deus E a gente precisa de corresponder Com essa expectativa Como sendo, de fato, representante de Jesus aqui Herbert Assim, eu vou pensar dentro de uma perspectiva bíblica Porque a igreja do Novo Testamento Ela surge como uma igreja não hegemônica Porque você tem judeus Que foram quem fundou a igreja E nas missões de Paulo Começam a ter gentios Que começam a se converter a fé cristã E fazerem parte da comunidade Então, o desafio de Paulo Foi sempre ter uma igreja que é multiforme Que acredita que a graça de Deus É derramada de várias formas Vamos dizer assim Mas, ao mesmo tempo Sem perder a identidade de cada indivíduo Porque a dificuldade, ao meu ver, de Paulo Por exemplo, foi lidar com judeus moralistas Que aplicavam a circuncisão como critério Por exemplo, de salvação para todo mundo E também lidar algumas vezes, como em Romanos Com a imoralidade dos gentios Dizendo o seguinte Olha, nem cá nem lá Então, eu acho que a igreja é multiforme Mas ela nunca vai ser uniforme Então, eu tenho dificuldade de pensar Numa igreja Que ela parte de guetos Porque se a gente pensa que a igreja é um gueto A gente desconstrói todo o pensamento construído por Paulo De que a igreja é um corpo Um corpo que acontece À medida que cada parte entende o seu propósito E caminha dentro daquilo Então, se a igreja é um corpo Se ela é multiforme Então, ela não pode ser Pensada dentro da uniformidade Porque a uniformidade Ela não tem que lidar com os conflitos do diferente E aí eu não preciso suportar ninguém Não preciso amar ninguém Tolerar ninguém Porque é todo mundo igual E a igreja, as pessoas congregam Eu digo que congregar em alguma igreja É igual o namorado Você só fica se gostar Então, assim Se a pessoa só fica se gostar Então, ela deve gostar ali Da linguagem do pastor Da ambiência Então, o pastor, por exemplo Eu, na praia ali Quando eu faço meu culto ali Todo segundo sábado de manhã na prainha Você que é do Rio de Janeiro Ou está passando pelo Rio Segundo sábado tem um culto ali na praia E depois a gente vai pegar a onda Mas que horas? Dez da manhã Pronto Obrigado aí pela lembrança O que que acontece? Como tem aqueles Um monte de maconheiros Até aquele povo todo Eu tento tentar falar na linguagem deles O povo surfista Sabe que ele é meio idólatra Amo o surf Então, eu tento pregar o evangelho Utilizando termos assim Termos do surf Por exemplo Jesus é o equilíbrio perfeito Na vida do homem Se você tomar um caldo Uma vaca Ele pode submergir Porque ele é a salvação Tentar, exatamente Jesus é a luz no fim do tubo Diz que é a luz no fim do túnel Ele é a luz no fim do túnel Então, essa linguagem E acaba atraindo esse tipo de pessoas Só que é aquilo que a gente está falando A gente não pode restringir Porque o cara que está de fora O esquetista Ou qualquer que seja o esporte dele Ele tem que se adaptar com a mensagem Com a mensagem Lá na igreja Interessante, Paulo Que ontem mesmo Estava tendo um culto lá Olhando Tinha dois obreiros Dois diáconos Na parede Um de terno Tudo ternado Assim, tudo bonitinho E do lado dele Tinha um cara Com tatuagem Com gorro De bermuda Dentro da igreja Dois diáconos Eu falei Isso aqui é a vale de bênção O que vale é o caráter É o testemunho É a vida da pessoa A edumentária É só estilo O que faz a diferença Vai ser a sinceridade Com que a gente apresenta A mensagem Essa sinceridade Nesse tempo de hoje Ela é muito necessária Porque antenados Nunca foi tão necessário Sabe A galera de hoje Ela é muito mais Vê você Do que ouve a sua voz Sabe Não sei se chega a ser Nichos Ou bandos Ou panelas Ou que nome A gente queira dar A geração de hoje Ela é muito perfiladora Ela vê pelo perfil E não importa Se você é diferente Ela quer saber O quanto você é sincero O perfil Vai fazer a diferença Se você Tem um perfil De sinceridade Você vai unir internados Com o tatuado De boina E bermuda Isso assim Porque isso aqui É muito natural Na minha igreja Você pode ir lá Num dia Me encontrar assim E num dia Você me encontrar De estola De toga E aquilo ali Se usar de uma forma Pedagógica Para que as pessoas Possam entender O amor de Deus A gente trabalha Calendário litúrgico A igreja metodista Tem muito disso Mas alguma coisa Que traz Uma história bíblica Para a realidade Que a pessoa Está vivendo Muito mais As nossas escolas dominicais Muito mais Do que uma escola Bíblica dominical Ela é uma escola dominical É uma escola da vida Que usa os valores Da bíblia Para ensinar Então onde quer Que a gente vá Hoje a gente vê Igrejas fazendo Algumas transformações Na sua caminhada Que chegam no povo E o povo Precisa ser chegado Então O povo do rock O povo do hino Tradicional Não é tão fácil Assim Se não houver A sinceridade A conversão Se não houver A sinceridade A conversão O coral Vai afastar Alguns da igreja Por quê? Porque não havia Sinceridade Aqui no livro Vai ser uma gota D'água Se não houver Essa sinceridade Autenticidade Essa posição de cristão De quer que esteja O cara foi no Rio Rock in Rio Quando a igreja Vier às claras Aquele cara É o herégeus Como um gado É isso E haja pastoreio Para segurar Essa onda toda Então assim A carga emocional Ela olha Para o Pedro Para os maiores apóstolos Da igreja primitiva O Pedro Paulo Na minha opinião Humilde Pedro Paulo João Um com a arma na mão E preparado Depois de três anos Com Jesus discipulado O cara pronto Para dar a sacada Na espada Do que precisar O Paulo foi alguém Que concitiu Com a morte Do primeiro mártir cristão Um cara Que teve uma experiência Que não estava entendendo nada Que recebeu Uma experiência de transformação Que então afirma Foi discipulado Pelo próprio Jesus E aí enfrenta Todo mundo Porque aí Todo mundo é inimigo Aí Romano é inimigo Hebreu é inimigo O gentil é inimigo E onde quer que ele esteja Ele arruma um rolo João então Nem se fala Um evangelho diferente Um cara que manda Umas epístolas Permaneça Permaneça Não importa Permaneça E que escreve Um apocalipse daquele Quer dizer Até onde É doideira Até onde É tradicionalismo Como Pedro tentava implantar Até onde É um liberalismo Que Paulo tentava implantar Essa multiforme É uma briga até hoje Muito bem Esse bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí assistindo Gostando Aprendendo Não sai não Internados vai e volta já Já Internados a Zeral Você está de volta Aqui para o segundo bloco Lembrando que você é E sempre será o patrimônio Da Boas Novas Por isso peço que Deus Te abençoe Te guarde Faça resplandecer Esse erro sobre ti Tenha misericórdia De ti Que te dê a paz Nesse dia agradável Bonito que o Senhor fez Quero lembrar você Que esse programa É seu e você Pode participar O telefone vai passar Aqui debaixo da sua tela Manda para mim Perguntas Temas Vídeos No WhatsApp Eu quero apresentar Aqui a sua pergunta Sua dúvida Visita um canal Que nós temos No YouTube Vai lá Curte Compartilha Coloca lá no Tenado Vai passar uma lista Enorme de programas Para abençoar a sua vida Página no Facebook Também para você curtir Compartilhar Dá um joinha Vai lá Visita Queremos a sua participação Viu Muito bem Vamos lá Pastor A gente está falando aqui Sobre igrejas De muita forma E maneira De conduzir Agora assim As igrejas performáticas Será que elas podem Herbert Atrapalhar Na condução De uma pessoa Porque por exemplo Tem algumas igrejas Perto da minha Que são performáticas Um pouco distante Não é a do Welt Que é pertinho Mas não é a do Welt Não Mas são performáticas Tem tudo Quando está de regressão Uma coisa Um show E aí A nossa igreja Tem uma palavra Maravilhosa também Cristocêntrica Voltada para Deus Sempre E aí eu vejo Algumas pessoas Da juventude Que foi nessa igreja Não quero fazer crítica nenhuma Mas assim O diagnóstico Que eu tive O cara falou Meu Deus Mas que culto maravilhoso E tal E a palavra não era Nem tão madura Mas o culto Era performático E atraiu esse povo Mas eu falei Mas aqui também tem palavra Aqui também tem evangelho Por que não atrai tanto? Precisa dessa performática Será que o culto performático Pode atrapalhar Na condução da palavra de Deus? Porque tirar o foco Da pessoa De ouvir a palavra de Deus E aí leva as pessoas A ir atrás dessas performances? Eu vou dizer assim Eu fico dividido Na minha resposta Primeiro Por que? Eu acho que uma igreja dessas Que a gente chama de performática Ela faz total sentido Para a realidade que a gente vive Eu amo e valorizo Pessoalmente As questões estéticas Da igreja Eu valorizo muito isso Eu acho Muito legal Enfim Porque eu acho Que atende As necessidades De um público Que a gente tem novo Que é inquieto Que foi completamente afetado Por redes sociais E tudo mais Mas ao mesmo tempo A minha cabeça Teológica Que leu muito tempo Gente antiga Vai dizer o seguinte Martin Lloyd-Jones Esse cara Vai dizer o seguinte Olha, está tudo errado Porque o que vale É você ter uma palavra Consistente E tudo mais Então vamos dizer assim Eu fico no meio termo Porque eu acredito Que dá para você ter Uma estética Animal Fantástica E ainda assim Ser muito propositivo Na palavra que você prega E você pode ter Uma excelente palavra Mas ao mesmo tempo A forma como você Apresenta aquele conteúdo É antiquado Para o público Que está te ouvindo Então acho que a gente Tem que considerar Que a gente está vivendo Um tempo Que as pessoas compram Aquilo que você propõe Primeiro não é pelo Que elas ouvem Mas é pelo que elas veem Então se eu sei Que eu vivo nesse tempo Por que também não Valorizar as questões estéticas Porque eu não vou esvaziar Em nada O conteúdo evangélico cristão Eu sei que isso é um ponto De tensão Porque a boa parte Da nossa formação teológica É uma formação Que você lidar com o livro E com a intelectualidade O outro lado Que eles lidam Com o público E eles estão o tempo todo Em rede social Os cartazes de eventos São tipo fantásticos A empresa que faz Não sei o que Tem muito dinheiro envolvido Para fazer marketing Então eu creio Que dá para equilibrar as coisas Agora Eu sempre digo assim Nenhum lado Nem só a estética Porque a estética não salva Não há conteúdo Não há mensagem cristã Então assim Rejeita E do outro lado Se há também Só aquele conteúdo Sem se importar com quem ouve Para mim tem um problema também Porque eu estou valorizando demais O que eu falo Em detrimento do outro Muito boa resposta E aí, Jean Como é que funciona? Porque assim Eu não quero generalizar Mas eu percebi O diagnóstico De alguns jovens Que vêm até mim Percebi uma espécie De água Nos tornozelos Assim Um pouco Aprofundamento Na palavra Mais preocupado Com a performance O evento Quem é o pregador Quem é o cantor Essa coisa Que eu acabo Espera aí É Igreja evento, né? É Fica uma igreja De ventas Assim Baseado De eventos Baseado No soprar Dos eventos E aí, Jean Como é que você Pensa em relação A essas igrejas performáticas? Cara, pra mim É assustador É É assustador Pelo fato De que A gente Pode estar Preocupado Com aquilo Que Deus Não está Preocupado A gente Pode estar Criando O que Deus É O que A gente pode estar Criando o que Deus Não pediu Eu entendi o que o Ebert Falou Na questão Da contextualização Que eu acho Que é o que Às vezes A igreja A igreja Se confunde É aquilo que você Estava falando Quando você vai falar Para o surfista Você fala a linguagem Do surfista Mas não necessariamente Você precisa abrir A igreja do surfista É o que Paulo fala Eu me faço de fraco Para alcançar os fracos Mas Paulo nunca plantou A igreja de fraco Paulo nunca plantou A igreja disso Ou daquilo Porque Igreja é igreja Eu confesso Que esse tema Me fez pensar Em algumas coisas Até na questão E aí Eu posso tocar Em um ponto Que pode trazer Uma polêmica Mas é só uma reflexão Eu estava conversando Com um casal Que são líderes De jovens Na nossa igreja E eu confesso Que eu comecei Até a pensar Na questão Do culto jovem Não Não propriamente Por causa Do culto jovem Mas porque A gente estava Vindo a palestra Hoje de manhã Lá no Jay E o último palestrante Terminou falando O seguinte O tema A palestra O encontro O evento Era todo voltado Para a questão De alcançar As novas gerações E o rapaz O último Que deu a palestra Fantástica A palestra Ele disse o seguinte Que nós Possamos nos empenhar A alcançar As novas gerações Mas nunca esquecendo De cuidar Daqueles que vieram Antes de nós E aí A gente começou A pensar A gente foi lá Para assistir Uma palestra De como alcançar Jovens De como estar Lidando com jovens De hoje E a gente esquece Que tem idoso Na igreja Tem culto jovem Mas não tem culto De idoso E aí A menina falou Para mim Pastor E o culto De idoso E aí Quando ela falou Isso Eu comecei a pensar Cara Que raio de negócio É esse de culto De idoso Se que raio de negócio É esse de culto De idoso Então que raio de negócio É esse de culto De jovem O culto é da igreja Então se a gente Está começando A fragmentar a coisa O que a gente Está dizendo É o seguinte Se a gente Está pensando Na questão E eu fui lido de jovem Fiz culto jovem A vida toda Estou falando Contra mim Mas é uma coisa Para a gente refletir Para a gente pensar Porque se a gente Está falando Da questão De um culto jovem Significa que é um culto Com a cara do jovem Voltado para o jovem Do jeito do jovem Então passa a ser Uma igreja Não na multiforme Graça de Deus Mas na multiforme Carência da igreja Então tem mais a ver Com as nossas carências E com as nossas necessidades E com as demandas Que a igreja tem que atender Do que a igreja se reunindo Para adorar a Deus Eu acho que assim Tem um ponto Que a gente precisa ponderar Que o que a gente chama De igreja Muitas das vezes Nas nossas realidades É um modelo Importado norte-americano Sim A liturgia A forma que a gente Pensa igreja Então eu acho que a gente Tem que tomar o cuidado Para não cair Nenhum extremismo De nenhum lado Porque o que A forma que a gente Pensou igreja Pelo menos nos últimos 50 anos Esse tipo de igreja Também é um tipo De culto De liturgia De forma de ser igreja Que também Não fomos nós Que produzimos isso Porque se a gente Fosse pegar a nossa igreja E falar Isso é igreja bíblica Muitas das vezes Não Porque o tipo De igreja bíblica Também caminha Para o outro lado Então assim Eu acho Que as vezes É um pouco De Da nossa vanguarda No sentido De quem As vezes cresceu Na igreja E de ver esses modelos Novos surgindo E falar Isso não é igreja Não, isso não é igreja Que ele cresceu Ele viu Na vida toda dele Porque se a gente For pensar No que é igreja bíblica Se for pensar No original Não tem nem tempo Mas eu acho Que a gente Precisa saber O que isso tudo Produz Na verdade A igreja do reteté Igreja dos surfistas Igreja dos skatistas Do rock and roll Só do jovem Só disso e daquilo A gente precisa saber Tudo bem Então vamos entender Que não tem problema Desde o que produz Está produzindo o que A igreja botou lá Contagem regressiva Ou todo mundo De branco Tudo escuro Não interessa Tudo bem Eu respeito Mas está produzindo o que É importante que a gente Entenda que ninguém Vai transformar Uma cidade do púlpito Ninguém vai transformar Uma cidade do púlpito Ninguém vai transformar Uma cidade do púlpito Se o púlpito é a única Plataforma que eu tenho Para manifestar aquilo Que eu tenho como relevância Para mudar a sociedade Então eu tenho total certeza Que nós continuaremos Não sendo relevante Então a discussão Eu penso Que não está ligada A de que tipo De que formato E nem de que tipo De grupo Mas eu penso Que está produzindo o que Vamos evangelizar os surfistas Mas para que Vamos alcançar Sei lá Os skatistas Mas para que A gente precisa de saber O que a gente quer Vamos fazer um seminário Para estudar A respeito da proposta De alcançar jovens Mas para que A gente Eu estou com uma dificuldade Porque eu estou fazendo Uma pesquisa E eu lido muito com jovens Quase que 70% Da igreja que hoje Eu estou pastor É de gente jovem E eu fico procurando saber Para que eles se formam Em faculdade Eu fico procurando saber Por que eles sonham Tanto com uma academia No sentido do terceiro nível Nível superior Por que todo mundo Está sonhando com a vida Eu preciso de saber O que essa grande igreja Essa modernidade toda E todo esse processo Desse avanço do evangelho No sentido numérico E popular Está fazendo o que Na sociedade A gente está fazendo o que Eu acho que a grande discussão É tentar voltar para essa ideia Eu não sou contra Ar-condicionado Não sou contra A cadeira confortável Não sou contra A climatização A sonorização adequada Tem problema nenhum Desde que isso Produza alguma coisa Não que nos torne incomodados Confortados E achando que dentro De um espaço reservado Nós estamos protegidos Quando na verdade A sociedade Está nessa calamidade E a única Instituição De fato Se esse é o termo Que pode transformar E neutralizar E aplacar O poder da violência É a igreja Enfim O que nós estamos fazendo Eu acho Só que é o tema Aqui em si A questão da multiformidade Da igreja Meu único problema Com tudo isso Chamar essa fragmentação Toda de multiformidade Da igreja Multiforme Graças a Deus Meu único problema Com isso tudo É que Toda vez Que eu faço algo Para alcançar Um tipo De gente Significa que eu estou Excluindo Muita gente Então se eu Se eu me proponho A plantar A igreja Dos roqueiros Eu estou jogando Pelo menos Na minha igreja Eu estou Fechando porta Para pagodeiro Para funkeiro Para sertanejo Né Então A minha A minha preocupação É que numa proposta De incluir Um grupo A gente acaba excluindo Uma série de gente Eu acho que Como o Pablo falou Jesus Fala de peixe Quando vai tratar Com o pescador Jesus fala De água Quando vai tratar De uma mulher Diante de um poço Eu acho que Na maneira como A gente vai evangelizando No dia a dia A gente vai falando A linguagem das pessoas A gente tem que ir Até onde elas estão Agora No que se diz respeito A plantar igreja Eu concordo muito Com o que o Herbert falou As nossas igrejas Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com a igreja do novo testamento Esses dias Eu e o Flávio Que vocês conhecem bem aqui Estávamos discutindo Sobre liturgia de igreja E qual era a liturgia Adequada da igreja E aí o Flávio Ele foi Que é um irmão Que pastoreia junto com a gente E ele disse o seguinte Lutero pensava de um jeito Calvino pensava de outro E a gente está plantando igreja Por Calvino e por Lutero Porque a gente não tem um texto No novo testamento Que nos diga Como tem que ser a liturgia da igreja Então beleza A gente é coerente E faz Agora O problema É a gente fragmentar Aquilo que deveria ser Para todos Para qualquer um Que chegasse até a igreja Maravilha Esse bloco também foi Para a conta Você que está aí aprendendo A dica que eu dou É não sair daí Vamos para o break Um rápido intervalo Alterados vai e volta Já Já Velho testamento Todo decorado Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Do Antenados na Geral Sempre agradecendo a Deus Pelo dia de hoje Mantenha o coração grato Sabia que a gratidão Te aproxima de Deus Então seja grato Pela vida Seja grato Pelo café da manhã Pela existência Grato por Jesus Pelo sangue de Jesus Cristo Que nos purifica Ele todo o pecado Pastor, nós estamos falando aqui Sobre igreja performática Não dá para É inevitável Pensar sobre isso E dizer que Uma igreja com performance Elas Tem uma estratégia Uma eficácia Para atrair gente Isso é inevitável Não tem como A gente Né, Paulo É Fugir disso Eu tive uma experiência Conversando com Um amigo Um pastor Eu para plantar igreja Eu começo do Beabar Vou lá Bato na porta Conheço Crio Vínculo Amizade Vai crescendo aos pouquinhos Mas tem igreja Hoje Se você colocar ali Uma igreja pronta Com banco Com tudo bonitinho Botar um cantor famoso Um pregador famoso A igreja lota Isso é um fenômeno Que tem acontecido Então essas igrejas performáticas Tem isso Conseguem atrair O povo Isso tem algum Prejuízo Para o evangelho Utilizar esse tipo De estratégia Eu não consigo Não sei se é uma limitação minha Se é uma falha minha Mas eu não consigo Aplicar essa estratégia Mas esse tipo de igreja Tem enchido Tem trazido multidões Tem se expandido E aí Como é que a gente entende Esse fenômeno De uma igreja performática Nesse estilo Deixa eu entrar nessa palavra Porque algumas coisas São importantes Desde o fato Que foi falado aqui pelo Ebert De uma igreja Que faz uma Uma contagem regressiva Eu não sei se ele estava citando Dos últimos dias Eu creio que sim De quando Jesus vem Mas na minha igreja Ele tem horário regressivo Para começar o culto E o culto começa na hora Então bate ali Com a questão da liturgia É dez Nove Aí quando acaba Jesus Som Fumaça Aí começa aquele show Não chega a isso Não chega a essa performance toda Mas a maior questão Gente Eu acho que aqui Que eu sou o pastor Mais velho Dos quatro Ser igreja Não é aquilo Que você faz Dentro da caixinha Por mais que ela possa Ser performática Ou não Igreja é o que você é Quando você faz fora E igrejas São formadas Por rebanhos Que tem pastores Numa mesma área Que pararam de dialogar Então nós estamos Vendo um período De crise Muito acentuada Nessa área Aqui da Barra Olímpica E aqui tem Três pastores Mais ou menos Dessa área Ao menos que a gente Conheça bastante Essa área aqui E que sabe Desde 2015 Uma área Que eles não gostam Nem de ser chamados Emergentes Mas uma área De uma classe média O meu negócio Ficou bom Cresceu Deu sucesso Seja na Baixada No subúrbio No subúrbio Na zona oeste Onde quer que tenha sido E de repente Ou gente Que se converteu Nesse período E aí você tem que fazer Uma reciclagem Um trabalho De um povo Que não é mais A minha geração antiga A geração antiga Antes de mim Você tinha que se preparar Para que a geração seguinte Recebesse aquela igreja Essa geração que vem aí Não quer receber Essa igreja Porque a linguagem dele É completamente diferente A geração X, Y e Z Elas mostram Uma atitude diferente Hoje elas perfilam você E se você Se identificou com eles Eles não querem saber Se você é o pastor E ele é a ovelhinha Que chegou agora Ele vai falar contigo De igual para igual Ele vai ter um confronto Que vai parecer Até desrespeito A igreja Ela precisa entrar Nesse olhar de Jesus Que faz com que a gente Consiga sincronizar Essas visões Diferentes da igreja Ela vai sair Falando mal Da minha igreja Do meu pastorei E vai para a sua Aí você abraça Porque está querendo crescer Receber E você não entra Em contato comigo Então daqui a pouco Ela cria um problema lá Cria um estrago lá E vai para a igreja Dele falando mal de você E é recebido lá Como ministro de louvor É recebido lá Como ministro de louvor Então o que a gente Hoje precisa É buscar Essa unidade pastoral Essa unidade Que até identifica Os negociantes da fé E dá oportunidade De terem Uma comunhão Com o povo Que quer algo diferente Porque um dia Vamos prestar Conta Diante de Deus E isso faz a diferença Essa visão de A glória de Deus São frutos E não números Numa agenda Números num hall São pessoas Realmente convertidas E não agregadas Associadas Ao nome que a gente Quiser dar Então acho que hoje A gente tem Uma discussão Que vai além Dessas multiformes Igrejas Mas de uma Consolidação Da unidade pastoral Dentro de uma área Que vai fazer Toda a diferença Então eu trago Esse ponto aberto Aí Ótima reflexão Esses dois Últimos Esses dois blocos A gente falou muito Sobre a performance Das igrejas Multiforme Multiformidade Acho que foi interessante A gente ter falado Sobre que existe Vários tipos de estilos De igreja Que é aceitável Contanto que não Comprometa O princípio Da palavra de Deus Contanto que a ênfase Do culto Seja sempre O evangelho Apesar das Performas Agora vamos falar Sobre um pouquinho Do que é A igreja de Jesus Para além da instituição Porque a igreja Não se restringe A uma instituição A instituição É a estratégia Que Deus Nos deu Para poder ali Em comunidade Se unir Se edificar Se consolar Trocar experiências Se ensinar Mas o que é Uma igreja Bíblica Para além da instituição A gente está vivendo Um momento tão Conflituoso Tão difícil E todo mundo Que me procura Vem de outra denominação Eu queria até aproveitar E dizer que A gente confunde Crescimento com inchaço E nem tudo que cresce Necessariamente é saudável Eu vejo a galera Que entra na academia Em três meses E está gigante E aí tu fala Caramba, está fortão Aparentemente está bonito Mas o cara Está monabolizante Aí por dentro Vai dar um câncer de fígado Vai dar um problema Enfim Nem tudo que cresceu E aparentemente Por fora está legal Significa dizer que de fato É saúde Um câncer cresce Enfim Uma outra coisa Que eu percebo muito Com relação ao exemplo Que o pastor Paulo falou É que eu percebo Que não existe mais Necessariamente conversões Existem adesões Eu estou ali E ali rola aquela palavra Até enquanto me conforta E depois eu já não me satisfaz Eu vou para dele E a gente não É um círculo flutuante De gente Que vai mudando de igreja Num período Não existe uma transformação De gente Porque eu procuro gente Que queira caminhar comigo Não aqueles que querem Uma igreja boa Mas que querem Fazer a igreja Se tornar boa Sabe Então eu penso Que a igreja de Cristo Eu uso a palavra Que é a seguinte A igreja de Jesus Ela é composta Pelas pessoas Que estão aqui na terra Mas que a sua mente E os seus desejos Já chegaram no céu Então eu vivo aqui na terra Como se eu já estivesse lá Os meus objetivos As minhas necessidades Os meus O que eu tenho como sonho Como propósito Precisa de ser relevante Na eternidade Eu preciso de saber Que o trabalho Que eu estou fazendo Precisa de ter uma resposta No céu Não necessariamente Eu preciso de ter aplausos E reconhecimentos aqui Então eu acho que O nosso grande problema É que a gente está Meio confuso Com relação a status e mídia E eu acho que a gente Começou a constituir Uma igreja muito mais humana Secularizada Dentro dos moldes egoístas Do consumo A gente pega Uma geração de gente E jovem Muito apática No sentido de afeto No sentido de amor No sentido de se apegar Às pessoas Um dia desse Um irmão que caminha comigo Mandou um print pra mim Falou que o filho dele De 16 anos Mandou um pedido De um tênis De 700 reais O cara é protético Eu falei Será que seu filho sabe Quanto é que você faz Pra fazer um tênis De 700 reais Enfim A gente está montando Uma igreja Pra esse tipo de gente Se o evangelho Não confrontar Esse caráter Se o evangelho Não tratar as demandas Da necessidade De um consumismo Desse mundo Nós continuaremos Sendo refém Dessa sociedade E vamos ter uma igreja De gente confortável Satisfeita Porque precisa de uma música Que incomoda A gente cria um espetáculo Para as pessoas A gente não pode mais pregar Um evangelho Que de fato É o que é bíblico Senão você vai desmontar A estrutura das pessoas Eu queria deixar claro Que essa minha última fala É o seguinte Pelo menos nesse bloco Talvez O evangelho Não é da salvação O evangelho É da perdição Jesus falou Que se alguém quiser salvar A sua vida Vai ter que perder Então a gente precisa De entender Que não é salvando Que se salva É perdendo Se a gente não começar A anunciar a cruz E a renúncia do nosso ego A gente não vai conseguir Ser relevante Mesmo que tenha todo o conforto E eu acho que foi a pergunta Que o Pablo fez Ao pastor Paulo Da questão Que o Maico tocou bem também Que é a questão do seguinte O cara Começa uma igreja Já pronta Com todo o aparato Com tudo Já direitinho E o cara Eu vi isso acontecer Ali na freguesia Onde eu pastorei O cara chama Toda segunda-feira Tem um cantor Gospel diferente O cara paga cada cantor Eles chamam os pregadores famosos Que todo mundo gosta E o cara paga E a igreja lota Aí a pergunta do Pablo foi Isso tem algum prejuízo Para o evangelho? Talvez prejuízo não Mas lucro também nenhum Porque é só igreja Enchendo igreja de igreja É só mecanismo Para atrair crente Que era de outra igreja Para minha igreja É só isso É só adesão Mas não tem conversão Porque é isso Enquanto muita gente Está procurando Uma igreja confortável O evangelho É uma proposta De uma igreja Confrontável Onde as pessoas Se permitem ser confrontadas Porque Elas querem Crescer É a pregação de Pedro É Pedro pregando O evangelho E as pessoas dizendo O que faremos? O que nós devemos fazer? O que a gente precisa fazer? Hoje a gente tem A questão do apelo A gente faz apelo Para que as pessoas Aceitem a Jesus As pessoas deveriam Entrar na igreja De joelho Pedindo misericórdia Para que o Senhor As aceitasse Mas é a gente Que está fazendo isso Por favor aceita Então a questão é o seguinte O meu medo E aí é o meu medo E é o meu medo De que aconteça comigo E que eu preciso avaliar Minha alma todo dia Porque o púlpito É um ambiente de tentação A igreja é um ambiente de tentação A palavra que eu prego O sermão que eu prego É um ambiente de tentação E eu tenho que avaliar Minha alma Porque Eu fui chamado Eu não fui chamado Para encher a igreja Eu não fui chamado Para fazer a igreja crescer Essa é a parte de Deus Paulo disse que Crescimento é a parte de Deus Paulo disse que Ele chamou uns Para plantar Outros para regar E aquele que planta Tem que ser fiel Aquele que rega Tem que ser fiel Então eu fui chamado Para fidelidade Não para crescimento Se é para plantar Plantar com fidelidade Se é para regar Regar com fidelidade Crescimento é coisa de Deus Então o meu medo É a gente estar plantando igreja Com o mesmo coração Do cara que abriu a birosca Que abriu o barzinho O negócio tem que encher rápido Tem que bombar rápido Tem que dar lucro rápido Porque a gente quer E aí a gente estava falando Da questão da igreja performática Com som Com isso Com aparato Se tem problema ou não Para mim tem todo problema Porque a gente está gastando dinheiro Onde não deveria estar gastando A gente está gastando muito dinheiro Em som de igreja A gente está gastando muito dinheiro Em púlpito de igreja Eu concordo E a gente deveria estar gastando Dinheiro em gente A gente deveria estar investindo Naquilo que um pastor Muito amigo do Pablo Falou uma vez A gente deveria estar investindo Pesado na igreja Que vai subir E não na igreja Que vai ficar Então essa Essa é a questão Embora também Se a gente tem uma igreja Que não tem um conforto auditivo Para a pessoa receber a mensagem Olha aí E aí já veio o contraponto Também a coisa pega Tem outro contraponto Não Eu não tenho dúvida Eu acho que a igreja Exagerada Luxuosa Uma coisa O cara quer botar Um rock em rio Uma estrutura de rock em rio Na igreja E aí O pastor uma vez Que vocês conhecem Eu não vou citar o nome aqui Porque eu sei que todos conhecem Eu não sei que todos gostam Mas esse pastor foi pregar Numa igreja uma vez E eu achei que ela fala Preciosa A igreja estava Em construção Levantando um templo maior E a igreja estava Em construção Bonita E ele foi pregar Numa conferência De missão na igreja E ele começou a mensagem Dizendo o seguinte Eu estou vendo que Da última vez que eu vi A igreja era uma E os meus irmãos estão Construindo uma nova igreja A igreja está bonita Mas a minha oração É para que cada tijolo Que vocês estão colocando aqui Seja necessário Porque cada tijolo desse Poderia estar sendo investido De fato Numa obra missionária E talvez a gente está Construindo uma igreja Muito bonita Só para congressos missionários Eita, forte aí Eu queria ver o Ernest também Deve terminar o Paulo também Mas no próximo bloco, viu? Quarto e último bloco Vamos finalizar aqui Com chave de ouro Vai lá, pega um biscoito Um suco, um cafezinho Não sai não Vai e volta Já, já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Do Antenados na geral Falando sobre a Multiformidade da igreja Falamos aqui um pouquinho Sobre, fazendo um resumo rápido Falamos que Deus usa as igrejas De várias formas Com várias culturas Vários estilos Temos que respeitar Sem perder O princípio Do amor Da palavra Da centralidade Que é Deus E o seu filho amado Jesus E aqui falando também Um pouquinho sobre a essência De uma verdadeira igreja O prejuízo Que uma igreja performática Pode trazer Muito bem Eu queria ouvir aqui Começar aqui pelo Herbert Herbert, qual é a melhor forma De entender a multiformidade Da igreja Já que falamos aqui De uma igreja performática Que pode trazer Prejuízo no sentido De criar Pessoas imaturas Pessoas frágeis No evangelho Que vai Na onda do Na onda do momento Mas qual é a melhor forma De entender Fazer um resumo geral Do tema de hoje Eu penso o seguinte Que a melhor forma De entender É você voltar Para o texto Que Paulo falou Sobre esse assunto E o contexto É Paulo dizendo Que é um só batismo Um só senhor Uma só fé Então acho que No que tange Assim A unidade dos cristãos Que são esses preceitos De haver um só batismo Uma só fé Essas coisas todas Paulo diz Olha Isso aí é imutável Ninguém muda isso aí Se mudar Que seja anátema Que seja Mas ao mesmo tempo A gente tem que entender Que assim A forma Que a gente Percebe O evangelho Porque A bíblia É um livro De dois mil anos Atrás Basicamente Dentro de um Contexto judaico Por exemplo Ele citou O texto Que Pedro prega E dois mil Diz assim Como é que Nós podemos Fazer isso Mas a gente tem que pensar Que Pedro está pregando Uma mensagem Para quem já entende O que ele está dizendo Todas aquelas profecias Que Pedro cita Aqueles textos de salmos Quem está ouvindo Era judeu E está entendendo Facilmente aquilo Que está sendo dito Agora Você vê Paulo Em Atenas Paulo não começa Citando os profetas Paulo diz assim Estou vendo um altar Ao Deus desconhecido É sobre isso Que eu quero falar Então Eu acho que Essa multiforme Graça de Deus Ela se estabelece Naquele contexto Que Paulo está dizendo Em Efésios 4 Ponto Sobre o que a gente Estava falando No bloco anterior Eu acho que a gente Tem que considerar Assim A questão Que a gente falou De gastar dinheiro Com aquilo Que vai subir para o céu E não com aquilo Que vai ficar Primeiro A igreja Não é um prédio A igreja Não é uma estrutura A gente precisa Ter uma boa estrutura Por conta das demandas Da realidade Que a gente vive Então Eu não posso Montar igreja Em qualquer lugar Eu preciso pagar Ter uma série De questões jurídicas Se eu quiser Ter um prédio Então Por exemplo A gente está aqui Num programa Das boas novas E provavelmente É caríssimo isso aqui Então Eu não vejo O problema Do investimento Financeiro Em estruturas Mas eu não posso Tornar isso O alvo Último Da minha missão Se a estrutura Tem um propósito De alcance Ótimo Agora se a estrutura Tem um propósito De só atrair gente Muito problemático Então Assim A igreja Ela existe Para os de fora Já dizia Dietrich Bonhoeffer Ela só é Quando é Para os de fora O problema É que na história Da igreja A gente foi criando Prédio E chamando de templo A gente começou A falar que igreja Não é mais A reunião de pessoas E aí a gente começou A valorizar mais A estrutura Do que quem está Na minha relação aqui Então o problema Não é aquilo Que a igreja possui Mas ser aquilo Que a igreja possui Domina as decisões Que ela toma Nas suas reuniões Inclusive financeiras De modo que Às vezes A igreja Passando por um período De dificuldade Como a maioria Das igrejas brasileiras Estão passando E a gente construindo Prédio novo A gente construindo Gastando muito dinheiro Mas há tempos atrás Não era assim Por exemplo Existem pastores Por exemplo Um pastor muito famoso No Rio de Janeiro Que construiu uma fábrica Um local Que havia Muito investimento Financeiro Mas o propósito Daquilo Era talvez Transformar muita gente O próprio John Wesley Por exemplo Teve uma estrutura Grande Não de igrejas Mas uma estrutura Para manter o processo Inclusive os pregadores Metodistas da época Caro Mas tinha um propósito Então Eu não sei Eu acho que estou Muito em cima do muro Para falar alguma coisa Mas é interessante Que o que o Herbert Está falando Porque a igreja Está para além De liturgia A gente às vezes Acaba resumindo Igreja Na liturgia Na performance Mas a igreja É mais do que uma liturgia Tem que ter relação Com o ser humano Com o próximo Com o próximo Com a sociedade A igreja É isso aí Precisa interferir E ser relevante Se a gente vai Buscar uma base bíblica Seja em Efésios 3 Em Efésios 4 A gente vai ouvir Muito sobre essa Multiforme sabedoria Se a gente puxa O texto lá De Salmo 73 Nós vamos ver Uma exortação Chamada A bendiz o nome do Senhor A louvar o nome do Senhor Porque ele é grande E etc Quem vai bem dizer o nome do Senhor Os sofredores Os desertos Do caminho Os oprimidos Perseguidos E uma série de textos Que você vai ver Lá nessa caminhada Dizendo Aquilo que Jesus Cristo já diz No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Vós também vencereis E para terminar Assim a palavra do apóstolo Paulo Ele diz Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Agora a herança Que me está guardada É o que eu espero É a minha coroa E o que era aquilo A glorificação Eram vidas Para Deus Esse é o alvo Principal E final Dessa caminhada Nossa Há combates Que não são bons Não são bons E que gastam Nossa energia Gastam Nossa capacidade De pastorear Então o que a gente Saiba discernir Que Deus abençoe a todos Na multiforme Graças à sabedoria de Deus A gente tem um minutinho Queria ouvir Dos pastores Uma frase Para alguém Que está agora Procurando uma igreja Que tipo de igreja Ela deve procurar Igreja Cristã da Aliança Não, brincadeira Igreja Cristã da Aliança Não dá endereço Qual o tipo de igreja Um minutinho Uma frase Para todo mundo Falar aqui Uma impressão Estou procurando Estou orando Para Deus me revelar Uma direção De uma igreja O que ela deve buscar Em uma igreja Eu diria Para parar De buscar Essa revelação E começar A partir dos critérios Da própria palavra Entender o que é Uma igreja bíblica Cristã E se ela encontrar De acordo com o discernimento Da própria consciência Que ela tem em Deus Ela vai para lá Eu diria também Que você deve procurar Um lugar Que estude a palavra Tenha liberdade Do espírito Que seja uma igreja Sincera De comunhão E da presença De Deus Maravilha Obrigado pastores Obrigado pela presença De vocês O papo foi uma bênção Como sempre Obrigado Um beijo grande E como sempre Até a próxima Uhul Assim me completou Ele é o grande Eu sou Na cruz Me convidou Pra ser meu Redentor Assim me completou Ele é o grande Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou